Bom dia, mãe! O que a senhora está fazendo? Hoje nós estamos fazendo uma feijoada. Fritei o bacon, a linguiça, a cebola, o alho, o feijão e a pele, a orelha, o pezinho está cozinhando aqui. Dei uma refogada primeiro, depois coloquei o feijão. E agora é só esperar fritar e jogar o feijãozinho aqui nessa canelinha de ferro. Não é, Clorinha? É, mãe! Abaixa o telefone, não? Está quase pronta a nossa feijoada. Carne, carrinha de porco, defumada, orelhinha, pezinho, linguiça, calabresa, linguiça calabresa e bacon. Está uma delícia! Olha que bonito que está a feijoada. Agora é só saborear. Olha que bonito que está a feijoada. Está pronta a nossa feijoada. Olha que delícia! Posso ver? Pode, vou colocar ela na mesa. E a covinha. Arroz. Hoje nós vamos comer arroz, feijoada, couve e farol. O que é o senhor? Boa banheira! De sexta-feira, feijoada. Está bom, Mariana? Arroz branquinho. Não quer guaraná, não, Mariana? Batata. Couve. Arofa. Bom, Francisco? É bom, Francisco? Bom. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.